Oh boy, oh boy, oh oh oh, sinto é o seu estoque, oh oh oh, sinto é o, esta forma de olhar pra mim, e quando não provoca, oh oh oh, eu fico louca, 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 e por vulnerável a ti. Esqueça o mundo, 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 onde está o mundo, esta noite eu vou seguir, quem, tu nunca viste, se quiseres encontrar, vem, segue a pista, deixa ver, eu não sou, vem, segue a batida, E das ritmo, a minha vida, oh oh oh, não pensei ser tão forte, 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 da forma que viajo a ti, 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 deixa-me sem morte, norte, 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 eu estou, sem alternativa, Dessa maneira, lenda mostrando, pois rola miapsa, quem, quem deixas que eu sinta, Tema, esta noite, eu vou ser quem, tu nunca viste, se quiseres encontrar, vem, segue a pista, deixa ver o som, vem, segue a batida. Dois mais ritmo à minha vida Girl, vem para aqui, vem Baby boy, eu só estou aqui Anda vem, eu não dá para o som Fecha os olhos, que eu já cá estou Yeah girl, já te estou a sentir Hoje eu vou te seduzir Anda vem, hoje eu quero ser teu Eu acho que já és meu Sinto bounce, com vez Eu tenho teu corpo a mexer bem fresco You know, que eu sou, homem de sorte Encontrei neste show É aqui, que eu senti Que eu fui feito exclusivamente para ti Baby, you know me Tu sentiste, eu também te senti Eu vou ser, eu vou ser Tanto nunca visto Se quiseres me encontrar, vem Segue a pista, já te digo Eu não sou, vem Segue a batida Dois mais ritmo à minha vida Esta noite eu vou ser, quem Tu nunca visto Se quiseres me encontrar, vem Segue a pista, já te digo Eu não sou, vai Segue a batida Dois mais ritmo à minha vida Dois mais ritmo à minha vida